Aaaaaaaaah! Toda vez eu começo gritando do nada, ninguém entende nada. E aí, Diz Caramelo, tudo numa boa! Eu trazia uma eu nunca, trouxe a Sabrina de convidada. No vídeo tá muito escuro, viado. Parece uma sombra ali atrás. Tô de preto, tio. Dá um oi aqui, vem aqui pra frente. Só volta. Tem a vodka aqui. Se eu fiz alguma coisa, eu bebo, por exemplo. Tem que ser então verdadeiro, né? Obviamente, não pode mentir, se mentir deu os cachigos. Eu nunca peguei mais de três pessoas na mesma noite. Só brilhantes pra gente não vai beber. Só o que eu vou beber. Muito bom, o Vitor vai desvendar todos os podres de todo mundo aqui. Mano, é vodka pura. Eu nunca pensei em fazer menagem. Vou tomar água com sede. Vou tomar tudo. Eu nunca caguei em público. Porra, viado. Cagar em público? O cavaleiro já cagou no iate já. No mar. Sério? No mar, tipo na água? Fez ploft? Ficou boiando ainda. Não, nunca caguei em público não, rapaziada. Não vou nem beber. Não, não foi bem cagar em público. Então bebe, calma. Não tinha porta, não tinha porta no banheiro. Tipo, o negócio tava na casa tipo de uma amiga. Tá suado, tá suado. Não tinha porta só. Perdoada, foi perdoada. Eu nunca fui num hotel. Sabrina? Sabrina? Não, pode ter ido pra gravar. Várias coisas. Você pode beber. Não. Não vou pôr, não vou pôr. Eu nunca peguei o crush da amiga. Ou do amigo. Ai, cara. De leve. Mano, vai sair e bebe desse vídeo. Você manda nessa bebê, não pode ficar pura. É porque é assim, mano. O crush da pessoa não é o namorado. Não é nada. Mas eu não sabia. Eu descobri depois. Não, eu sabia. Não. Falou, nossa, minha namorada é minha crush. Falou, não, da hora. Vou pegar. Eu nunca dei perdido. Não. Nunca. Falou tipo a pessoa que você ia em um lugar e ia em outro. Sabrina? Faço isso. Nossa, bebe a garrafa inteira. Eu nunca fiquei com ninguém por dó. Bebe Sabrina. Bebe Joãozinho. Sei dos dois. Mano, as vezes a pessoa tá lá e a pessoa é legal e você não quer ficar com ela, mas aí você fica tipo, ah, pai, só um beijinho aí. Só uma vez, pai. Nunca mais. Uma vez na vida. Eu nunca peguei ex de amigo. Nunca peguei de uma amiga minha. Você não era amiga da Gabi? Você é uma galinha vitelinha. Eu era amigo do João Ricardo. Só amigo do João Ricardo. Peguei a ex dele. Mano, que pesada esse vídeo. Você que eu vou botar isso no vídeo, vai? Eu vou. Eu nunca tive a coragem de pedir a menina que eu gosto em namoro na escola. Mano, não. Nunca pedi ninguém em namoro na escola. Tipo, eu namorei uma vez na vida, tá ligado? E a vez que eu pedi em namoro não foi na escola. Tio, mano. Tio, vamos pedir então agora vocês dois aí. Casar um super foda vocês dois. Você tá falando que nem um ninja. É. Eu vou pedir a Sabrina em namoro na porta de uma escola agora. Tipo, gritando, tá ligado? Eu vou gritar e a gente vai fazer tipo uma trollagem na porta da escola. Tipo, sei lá. É uma trollagem que eu sei. Mas eu não vou te trollar. A gente vai trollar as pessoas que tão passando. É mesmo? Mano, que cara idiota. Rapaziada, a gente tá indo na porta da escola agora. Dá um salve. Dá um salve. Dá um salve, a Sabrina que tá aparecendo no vídeo e não aparece. Tem várias saídas de escola, mas a gente tem que tomar cuidado com qual saída a gente vai. Porque tipo, não pode filmar o pessoal muito novo, sabe? Porque dá processo. Rapaziada, e hoje é segunda-feira, é o primeiro dia de aula. Olha, como você se sente, Sabrina? Vou ser pedido em namoro no primeiro dia de aula pela pessoa mais legal do Brasil. Azarada. Rapaziada, a gente tá indo na escola que é perto do metrô pra gente fazer esse vídeo. Eu vou chegar com esse tipo, buquê de rosas aqui. Vou gritar, Sabrina! Quer namorar comigo? E aí ela vai responder que não. Ou sim, não sei. Depende dela. Ela vai ter que responder que sim, que eu sou legal. A gente vai ver qual vai ser a reação das pessoas. E tomara que não roubem minha câmera. Porque vai ter muita gente. Se alguém passar correndo com a minha câmera, eu vou ficar bravo. Porque o cartão de memória tá aqui. Rapaziada, a gente vai sair gritando lá que eu pedi na Sabrina de namoro. Sei lá, tem gente pra caralho saindo da escola agora. E saindo do metrô também. Que é metrô... Sabrina! Que é namorar comigo? Não! Sabrina! Para! Sabrina! A gente terminou de gravar agora e deu muita vergonha. Mano, tinha um cara do meu lado que ficou assim pra mim. O pessoal que tava atrás do Victor, mano, ficou com uma cara de muito assustado. Porque eu gritei do nada. Do nada de verdade. Ó a Brisa. Um Eu Nunca. Era um vídeo de Eu Nunca. Um vídeo simples de Eu Nunca no meu quarto. A gente acabou fazendo um desafio. Agora você vai ter que beber. Nossa, é mesmo. Você também. Ah não, eu que pedi. É não, você que pediu. Nossa, eu vou ter que beber, rapaziada. Mas é nóis, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo na bunda. Se inscreve no canal da Sabrina também. O link tá aí na descrição. O primeiro link tá assim ó. Canal da Sabrina. Minha mãe quase matou o motoqueiro aqui. É nóis, tamo junto. Valeu, rapaziada.